Camaradas, acabámos de concretizar formalmente o ato de tomada de posse dos membros dos órgãos sociais da OFA, eleitos a 27 de março de 2021. Um novo ciclo começa através de uma equipa renovada, motivada e que nestes peregros três meses que decorreram destas eleições já deu amostras ao que vem e apresenta já resultados concretos e impactantes da sua intervenção. Mas se hoje um novo ciclo começa, permitam-me então que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas aos Camaradas de Matriânio 2018-2021, assumiram corajosa e abenegadamente o testemunho que hoje, formalmente, transmitem a esta nova equipa. Todos o sabemos foram anos invariavelmente muito difíceis e exigentes para as Forças Armadas e particularmente para as mulheres e homens que nelas servem. Foram anos em que apesar da forte oposição em combate permanente da OFA, na defesa dos mais legítimos direitos, interesses e expectativas dos militares e particularmente dos oficiais e das suas famílias, num balanço que hoje aqui fazemos, apenas podemos caracterizar por globalmente como negativo. Na verdade, e durante estes três anos, os militares continuaram a ver inalterados os seus estatutos profissional, remuneratório e de avaliação. As Forças Armadas registaram sucessivamente reduções muito concretas e extremamente significativas nos seus orçamentos de funcionamento, comprovando-se a eficácia dos subterfúgios de aumentos fictícios em orçamento de Estado, imediatamente seguidos de cativações cada vez mais substanciais, que colocaram as Forças Armadas em patamares de inoperacionalidade sem precedentes na história recente das últimas décadas. Isto são factos. Decorrente destes factos, indesmentíveis, a atratividade das Forças Armadas, quer no plano de recrutamento, quer na retenção de efetivos, mantém-se em patamares historicamente baixos, com repercussões várias, não só ao nível da já referida operacionalidade, mas, igualmente, da acentuada degradação das condições de trabalho e de qualidade de venda dos militares, o que se repercuta necessariamente numa redução efetiva da capacidade de manutenção da nossa soberania nacional. Tanto mais preocupante, quanto é assumido que as nossas soberania política e financeira há muito que estão empurrecadas em interesses supranacionais, que, é bem patente, cada vez mais se distanciam dos verdadeiros interesses nacionais. Faça todos estes imensos descondicionalismos, já inequivocamente impossíveis de camuflar, mesmo por parte de hábeis políticos, não ouvidando as responsabilidades crescentes que também cabem aos mais altos responsáveis militares por permitirem passivamente o agravamento desta realidade? Paradoxalmente, assistimos à consolidação de um paradigma de rápida substituição e deliberada confusão em que é profundamente desleixada a missão primária que constitucionalmente nos está cometida, recordo, a defesa militar da República, em detrimento de uma miríade de missões, algumas delas de muito devidosa constitucionalidade, em que os militares sejam envolvidos, sem que para as quais tenham especial preparação, motivação ou sequer vocação, e tudo isto nunca é demais recordar, tendo como pano de fundo a exiguidade de efetivos, os militares estão em média a cumprir 60 a 70 horas de trabalho semanais, e a rápida deterioração das condições de trabalho e de vida dos nossos camaradas oficiais, sargentos e, sobretudo, praças. Não, não me esqueci que me estava a referir ao papel determinante que os anteriores membros dos órgãos sociais da nossa OFA desempenharam ao longo dos últimos três anos. Bem pelo contrário, ao traçar o cenário desfavorável e nada dignificante que tiveram pela frente, conseguiram manter o discernimento possível, a organização desejável e a definição e seguimento de estratégia que permitiram atenuar os impactos negativos de todas estas políticas desastrosas para as Forças Armadas, os militares e, mais importante que tudo, para Portugal. Tudo isto há a juntar, e não é de sumer desimportância, as inúmeras complicações e adversidades inerentes à situação pandémica que ainda atravessamos. Soubemos reorganizar-nos, adaptar-nos à nova realidade, recusando o epíteto de ser a nova normalidade. Dando corpo às nossas decisões e prioridades, continuámos a privilegiar o contacto direto e permanente com os oficiais nas unidades. Reunimos com mais de 2 mil oficiais no ativo, em cerca de 70 unidades militares, em todo o território continental e regiões autónomas. Continuámos a reunir, apresentando e discutindo propostas muito concretas, com os principais atores políticos, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa, Comissão de Defesa e grupos parlamentares, mas, igualmente, em inúmeras ocasiões com o Conselho Diretivo de Viagem. Produzimos, só nos últimos 3 anos, mais de uma centena de ofícios e comunicados, bem como de estudos enquadradores de diversas matérias. Reforçámos, ainda, mais, os laços institucionais com as chefias militares, sem que, para tal, tivéssemos de abdicar um milímetro da nossa autonomia e independência, muito menos dos nossos objetivos concretos. Planeámos, organizámos e levámos à prática seminários nacionais e internacionais sobre temas tão diversos e prioritários, como a condição militar e direitos fundamentais de associação, desmistificando, através de debate profundo, questões sensíveis, como o sindicalismo militar e direitos de negociação coletiva e representação coletiva. Na Assembleia da República, e perante o Ministério da Defesa, resultado de projetos próprios ou conjuntos com as restantes APM, anulámos diversas iniciativas perniciosas que se preparavam nos bastidores, dos corredores do poder, ajudámos a salvar o património nacional que se constitui o laboratório militar de produtos químicos e farmacêuticos, conseguimos o reconhecimento para os ex-militares integrados na função pública de direitos inalienáveis que nos assistem, fizemos aprovar diversas propostas de resolução na Assembleia, algumas delas por unanimidade, como são alguns exemplos o da revisão do regulamento da avaliação de méritos dos militares das Forças Armadas, ou o da consideração efetiva de boa parte do tempo de serviço congelado entre 2011 e 2018, para efeitos de progressão na carreira dos militares. Mantivemos, na ordem do dia, as questões fundamentais inerentes ao Estatuto de Remuneratório dos Militares, levando inclusivamente à inevitabilidade de pronúncia reiterada por parte do Presidente da República de se tratar de uma absoluta necessidade inadiável. Participámos ativamente em múltiplos processos que levaram à eliminação ou atenuação de medidas gravosas tendentes a uma ainda maior degradação do HFAR, da ADM e da Associação Social Complementar. Reorganizámos internamente, fazendo grandes investimentos na Associação, quer financeiros, quer de alterações metodológicas, numa perspectiva de melhoria contínua e transparência de processos, nunca perdendo de vista o objetivo de melhorar os nossos serviços em prol dos oficiais e das suas famílias. São alguns exemplos os investimentos na nossa atividade de apoio jurídico, hoje um autêntico baluarte de que só temos motivos para nos orgulhar, mas também no âmbito do controle e prestação de contas, onde mecanismos como os planos de notividades, relatórios de notividades, gestão orçamental e consequentes relatórios de contas são hoje uma trivialidade, quer internamente, quer na prestação de contas aos nossos associados e associadas. Diversificámos e apurámos com pleno sucesso as formas de chegar diariamente aos oficiais e às suas famílias, mas também aos nossos concidadãos. Introduzimos e já dominamos com plena eficácia as ferramentas digitais que nos permitem a realização de qualquer tipo de videoconferência. Criámos o nosso canal próprio do YouTube, onde já dispomos de perto de uma centena de vídeos produzidos pela OFA. Mantivemos as apostas do sucesso comprovado nas redes sociais e plataformas de e-mailing. O nosso resumo de imprensa acaba de completar 10 anos de assistência. Mas também ao nível social, a OFA tem vindo a demonstrar crescentes níveis de eficácia e eficiência. Fomos pioneiros em Portugal, num projeto de grande abrangência, em todo o território continental de apoio aos nossos camaradas com idades mais avançadas ou com doenças crónicas ou dificuldades de locomoção, projeto determinado pela pandemia de Covid-19. Montámos uma campanha de grande dimensão informativa. Apoiámos um terreno com a emissão generalizada via online de receituários médicos e de apoio concreto às atividades tidas como mais elementares, como o apoio nas compras de supermercado ou em farmácias. O saldo é gigantescamente positivo, tendo sido apoiados centenas de oficiais e seus familiares, que assim se sentiram efetivamente protegidos e acarinhados pela OFA. E importa referi-lo, englobámos sem restrições nem reservas neste projeto os oficiais que ainda não eram, e muitos ainda não são, associados e associadas da OFA. Também ao nível da integração e colaboração com as populações, a OFA é hoje conhecida e reconhecida pelos elevados graus de prontidão e disponibilidade para criar e colaborar em projetos que fazem efetivamente a diferença. Recorda-se que desde 2019, a OFA integra a direcção da Comissão Social de União de Frequesias de Caparico e Trafaria, cargo que muito nos honra e para o qual fomos eleitos pela generalidade das forças vivas destes territórios. O que naturalmente não acontece por acaso, sendo sim fruto do reconhecimento daquilo que realmente já vinhamos realizando e continuamos a realizar no terreiro. Organizámos ao longo de meses e implementámos na OFA o Colégio dos Militares Profissionais de Saúde, que integra hoje cerca de 300 oficiais enfermeiros, farmacêuticos, médicos, médicos dentistas, médicos veterinários, psicólogos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e que se constitui como mais um património de enorme capacidade, valia e conhecimento numa área fundamental da sociedade e de forma muito particular para os militares como é a área de saúde. Finalmente, uma nota que considero absolutamente fundamental fazer referência e que por si só demonstra bem a quantidade e qualidade do trabalho que foi feito. Entre 2018 e 2021, a massa associativa da OFA cresceu cerca de 25%, tendo aderido à associação cerca de 400 oficiais, dentre os quais mais de 300 no ativo. Que maior e melhor reconhecimento poderíamos ter? Caros Camaradas, nestas breves mas, creio, elucidativas palavras, reside a razão maior que me leva na qualidade de Presidente do Conselho Nacional a agradecer e a enaltecer penhoradamente o trabalho imenso de todos quantos aqui hoje terminaram os seus mandatos e passaram o testemunho. Na OFA, as pessoas têm rosto e nome. A todos os membros dos anteriores órgãos sociais, aqui representando eu, do Conselho Nacional, e de forma simbólica, nas pessoas dos anteriores Presidentes da Mesa da Assembleia Geral, Capitão de Mar e Guerra, António Almeida de Moura. Do Conselho de Ontológico, Major-General Jorge Caldeira Aires, e do Conselho Fiscal, Coronel Manuel Borges Correia, fica, pois, o agradecimento e reconhecimento pelo imenso trabalho realizado que a todos só nos pode e deve orgulhar. E agora? Quais os novos desafios? Quais os novos projetos que se nos colocam? O que já fizemos? O que estamos a fazer? O que vamos fazer no curto prazo? No pós-eleições, ao nível do Conselho Nacional, apurámos a nossa organização, definimos e debatemos áreas de atuação e responsabilidades, ideias e capacidades, e determinámos em consonância a existência de nove pelouros. São eles, Pelour Jurídico, Apoio Social, Saúde e Ação Social Complementar, Organização e Estatuto Profissional, Eventos, Euromil, Formação, Cultura e Desporto, Comunicações, Marketing e Sistemas de Informação e Sócios e Núcleos Regionais. Todos estes pelouros estão já devidamente dotados dos efetivos humanos tidos por necessários e suficientes, contando com apoio administrativo, logístico e financeiro adequado, determinado a cada momento por decisão do Conselho Nacional, e tendo como base a apresentação de necessidades apresentado por cada coordenador ou coordenadora. Do que já foi feito e do que está a ser realizado nesta fase, permite-me destacar desde já, para além da manutenção de todos os processos que transitam do antecedente, muitos dos quais audi na primeira parte desta intervenção, alguns dos mais significativos. Definição de temas prioritários no âmbito socio-profissional, sua discussão interna profunda, preparação de propostas concretas de resolução e apresentação e discussão com todas as entidades civis e militares, com capacidade de decisão e ou influência de decisão. São prioridades da AOFA neste momento. O reconhecimento dos novos direitos de representação coletiva e negociação coletiva e, consequentemente, a sua implementação a nível legislativo. A completa análise e revisão de todo o sistema remuneratório dos Militares das Forças Armadas, entendendo-se o sistema remuneratório não só como a tabela remuneratória, mas, igualmente, a revisão dos suplementos atualmente existentes e a consideração de novos suplementos em linha com o que já de há vários anos vigora nas Forças e Serviços de Segurança. A separação da ABM do âmbito, aliás, o seu retorno ao âmbito da gestão que parte das Forças Armadas, bem como a revisão de vários dos mecanismos de financiamento que lhe estão associados, mantendo à AOFA a questão do princípio essencial de que os militares não deverão de todo descontar com a ADM. Ainda assim, enquanto prevalecer o desconto, ou parte dele, o mesmo que fará incidir apenas sobre a remuneração base, à semelhança do que o sucede na ADSE, e sobre 12 meses e não 14. A revisão global imediata do sistema de avaliação dos militares das Forças Armadas, dando, aliás, cumprimento ao projeto de resolução aprovado por unanimidade na Assembleia da República e que determina que, em articulação com as chefias militares e as associações socioprofissionais, sejam produzidas as necessárias propostas concretas da alteração. O fim do mecanismo implementado nos tempos da Troika, e que ainda subsiste, aplicável às promoções, e que tanto penaliza financeiramente os militares, quer no ano em que são promovidos, quer mais tarde no cálculo das suas pensões de reforma, não esquecendo as importantes e infastas consequências operacionais que tal mecanismo implica. A revisão do esquema absurdo de cálculo de pensões de reforma dos militares, mecanismo que aplicado de forma cega a todos os servidores do Estado, penaliza drasticamente aqueles que, como nós, servem Portugal em organizações de âmbito fortemente hierarquizado, como se constituem as Forças Armadas, incluindo o mecanismo de complemento de pensão. Trabalhados que estão estes temas, o Conselho Nacional solicitou de enviado, e tem vindo a realizar ao longo dos últimos dois meses, reuniões com todas as chefias militares e as direcções de todos os partidos com assento parlamentar, bem como a Presidência da República, Ministra da Defesa e Provedora de Justiça. Das 16 reuniões solicitadas, já foram realizadas seis com o SEMA, o SEM, o SENFA, o Partido Socialista, o Centro Democrático Social e o Partido Comunista Português, estando agendradas para os próximos dias mais três com o SENFA, o Partido Social Democrata e a Provedora de Justiça. Para além destas matérias, tidas como prioridades, o Conselho Nacional identificou já uma bateria de matérias, sobre as quais iniciará agora a discussão, tendo em vista a apresentação de soluções concretas de resolução, destacando-se entre elas. Saúde, isso é essa o trabalho. Diretiva Comunitária do Tempo de Trabalho. O Estatuto dos Militares das Forças Armadas. A Lei do Associativismo Militar e o Estatuto do Dirigente Associativo. Ação Social Complementar versus Serviços Sociais das Forças Armadas. Condições Gerais de Prestação de Serviço em Regime de Contrato. Preparação de Ações de Formação que consubstanciarão, já no último trimestre do ano, o projeto inovador que se constituirá o Plano Anual de Formação da AOFA, destinado prioritariamente aos oficiais e suas famílias, sem prejuízo de incapacidade sobrante, podermos incluir igualmente restantes militares, bem como participantes oriundos das populações em que estamos geograficamente inseridos. Estas ações tanto decorrerão em modo presencial, como recorrendo a ferramentas digitais e estão já neste momento a ser preparadas. Inquérito aos oficiais das Forças Armadas. Um mecanismo vital de participação generalizada dos oficiais em termos de sugestões, mas igualmente de contributos para o processo de decisão da AOFA e afinamento de estratégias, tendo por base as percepções e legítimos anseios dos oficiais, com particular incidência nos da efetividade de serviço, sem descurar as matérias específicas que afetam os da Reserva e os da Reforma. Real-se ainda para o regresso das equipas da AOFA às reuniões com os oficiais das unidades militares, já a partir de setembro, processo já anunciado às chefias militares e que, em abono da verdade e da justiça, colhe de todas elas apoio e incentivo, sem prejuízo das reuniões temáticas realizadas por videoconferência e que iniciaremos agora já nos próximos dias. Uma nota final, para realçar igualmente o trabalho já desenvolvido pelo nosso Conselho Teantológico, já sob a presidência do Coronel de Inversidade Jorge Alves Ferreira, e que em tempo oportuno e demonstrando uma qualidade de trabalho digna de registro, respondeu aos desafios lançados pelo Conselho Nacional, designadamente no que concerna ao estudo aprofundado sobre a pretensa reforma da estrutura superior das Forças Armadas, mas igualmente no que se refere à preparação do já referido engenho, cuja desmobilização está prevista para outubro ou novembro. Camaradas, termino. Prosseguiremos, com todo o empenho, o trabalho pela concretização de uma AOFA cada vez mais representativa, forte e interventiva, a bem dos oficiais e seus familiares, na defesa da condição militar, da instituição militar, da dignidade dos militares que nela servem, no respeito pela Constituição da República e na defesa intransigente da soberania nacional, se necessário com o sacrifício da própria vida. Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas! Viva as Forças Armadas Portuguesas! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!